A princípio, o problema de tráfico, o tráfico internacional, ele está em uma dimensão maior do que o livre trânsito. O livre trânsito não teria tanto problema no tráfico. Então a gente tem tráfico de armas, armas que passam por aqui e vão para Porto Alegre, São Paulo, Grandes Centros. A gente tem a questão do tráfico do cigarro, que vem do Paraguai e entra no Brasil e aí então ele vai por Uruguai. É tráfico de pessoas, o tráfico de drogas, que às vezes a droga entra pelo Uruguai e vem pelo Brasil, outras vezes ela vem pelo Brasil via Argentina, Brasil e entra por Uruguai. Então esse é um problema que já é, ele tem uma outra dimensão e efetivamente a gente tem um trânsito e a Polícia Federal está sempre buscando combater, reprimir o tipo de crime, assim como também a Polícia Uruguaia que constantemente está fazendo excelentes trabalhos também. Há um bom relacionamento com a Polícia Uruguaia? Sim, excelente e isso é essencial. Nós temos um ótimo relacionamento com as autoridades uruguaias. Eu acho que são poucos países que têm um relacionamento tão próximo de colaboração e para o crime não tem muro, para o crime não existe fronteira, para o crime não existe controle de fiscalização, aduaneiro de pessoas, ele passa. Então se as polícias levantarem uma barreira e os criminosos não, a gente não consegue combater o crime. E aí E aí E aí E aí O que é isso?